Virar a página dos regimes ditatoriais é uma tarefa complexa para alguns países. No Brasil, o assunto ganhou um novo fôlego após uma discussão entre o escritor Marcelo Rubens Paiva e o músico Roger, da banda O Traje a Rigor. O pai de Marcelo Rubens Paiva, deputado Rubens Paiva, foi morto sob tortura pela ditadura militar. O escritor falou do episódio durante a Feira Literária de Paraty e citou o músico Roger como exemplo de alguém que lutou pela redemocratização e hoje tem uma opinião diferente. Hoje ele tem reações completamente opostas e acusa a Dilma de terrorista, faz uma confusão. Pelo Twitter, o Roqueiro respondeu, sinto muito seu pai ter morrido defendendo o comunismo, não é motivo para eu ser igualmente perseguido agora por esquerdistas. A briga 21 anos após o fim do regime militar mostra que as feridas daquela época ainda estão abertas. As vésperas da sétima eleição presidencial, depois da volta da democracia, o país parece que ainda não superou os traumas de um regime que fez centenas de vítimas lembradas aqui no Memorial da Resistência em São Paulo. Entre elas está o jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog. Para o filho mais velho, Ivo, a ditadura não é ensinada nas escolas, está fora da história oficial e muitas famílias preferem não falar sobre algo tão doloroso. Esses pais que viveram diretamente ou indiretamente esse período tiveram uma tendência natural de proteger os filhos. Essa é uma batalha que foi vencida, vamos agora cuidar de outra coisa, vamos agora viver essa liberdade que a gente tem. A lei da anistia até hoje é questionada. Diferentemente do que aconteceu no Brasil, no Chile e na Argentina, os responsáveis foram julgados e condenados, ajudando a passar a história limpo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela agiu numa arbitragem, até no levantamento de informações em vários desses países. E há uma dificuldade concreta dessa comissão agir no Brasil, uma resistência por conta do executivo e do legislativo brasileiro. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos